Salve e seja bem-vindo ao canal Bernardo80 E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre política Eu não costumo falar muito sobre política no canal Mas tendo esse cenário global completamente caótico e polarizado Eu acho importante me posicionar E cada um de nós nos posicionarmos Independente do teu ponto de vista A direita, a esquerda, centro, bababá É importante se posicionar, cara Cada um de nós Ou mesmo que você não tenha um posicionamento Talvez você possa se manifestar pelo menos E expor o que você acredita No que seria o ideal para o nosso mundo Qual que seria a melhor opção na tua De acordo com o teu ponto de vista Então de algum modo aí se manifestar E amanhã vai ter o debate presidencial De Donald Trump e Kamala Harris Vai ser às 21 horas do horário UTC de Washington E mais ou menos ali 22 horas do horário de Brasília Então é uma hora de diferença Não é muito para quem está no Brasil Vai passar nas emissoras americanas BBC, CNN E hoje pode-se ter acesso até por aplicativo da CNN Então pelo YouTube Eu acredito que provavelmente vai passar o livro também Acho importante estar atento Porque o desenrolar E o resultado desse debate Podem até mesmo o desenrolar Podem influenciar Podem influenciar e de sobremaneira O desenrolar Do nosso futuro Da humanidade Dependendo aí de quem entrar A gente pode ter um futuro melhor Pode ter um futuro Enfim Um futuro econômico melhor Um futuro social melhor Em todos os aspectos E dependendo do Dependendo do outro candidato Que entrar A gente pode ter um futuro aí Completamente caótico Economicamente Socialmente A sociedade cada vez se chafurdar Mais Cada vez mais Desrompendo os valores da sociedade Indo tudo para a lama Dependendo muito de quem entrar Quem acompanha um pouco o canal Sabe um pouquinho aqui Dos meus posicionamentos Embora eu não costume falar muito Sobre política Eu me considero Conservador Entendo que é importante A gente preservar Os valores da nossa família Tradicional A unidade familiar Homem e mulher É o que até mesmo Está previsto Na nossa Constituição Federal Que a família A unidade familiar Ela é composta por homem e mulher Acho muito importante Preservar os seus valores familiares Um homem Uma mulher Tem um filho Uma filha Independente de quantos filhos tiver O casal quiser Pela educação dos filhos Pode ter uma educação religiosa Pode ter uma educação ateia Quanto a religião A educação religiosa Independente da religião Que for Todas as religiões em geral Costumam transmitir bons valores E também Uma família que seja ateia Também não é nenhum problema Educando bem o filho Também Não há nenhum problema Quanto a isso O problema mesmo É acabar ali É acabar corrompendo Os valores familiares Dizendo que a família Sei lá É trisal Quatrisal Trigênero Sixgênero Hectagênero Sei lá Hectomorfagênero E tu ir corrompendo Os valores da família Porque Acredito que Acredito que Todo mundo Já foi criança Um dia Para quem foi da minha geração Anos 80 Pegou Uma geração ali Que a gente Grande Grande parte de nós Fomos criados ali No seio de uma família Tradicional Ou por pai e mãe Dando amparo O colo da mãe A proteção do pai Como provedor Ou nos casos Que o pai não foi ausente Tendo uma mãe ali Guerreira Batalhadora Que trabalhou sozinha Sustentou a família E que de certa forma Acabou exercendo Um papel de pai Transmitindo uma boa formação Para os filhos Ou também Sendo o contrário O pai foi presente A mãe de repente Fugiu com outro Ou acabou falecendo No parto E aí o pai Se encarregou De cuidar dos filhos Isso não tem problema O pai Ele pode Não vai nunca Substituir uma mãe Mas ele pode Acabar também Ele pode Acabar também Ali Ensejando uma boa Formação dos filhos E de certa forma Também substituindo Para esses filhos Um pouco do papel da mãe Agora tu vai ali Sei lá Tem um Trisal Masculino Ali Ou travestido O cara nunca vai Substituir Uma mulher Nunca O casal homo Nunca vai substituir Também Não pode nem Dar nem de mamar Mas vai dizer Ah mas se um pai sozinho Pode Por que que dois pais Não Por que que dois pais Não poderia Cara É simples Porque dois pais Ali Não existe família Entre dois pais Cara O que que eu vou dizer Na escola Vai um casal Ali Homo Buscar o filho Ali na escola Como é que eu Vou me sentir Cara Durante a infância Mesmo explicando Para os coleguinhas Ou durante a adolescência Sabe A formação Como é que vai ser Cara Eu não consigo imaginar Cara Eu não consigo Realmente imaginar A formação Eu acredito que ela Não vai ser muito boa Essa criança Vai tender talvez A crescer Revoltada Perturbada Eu não creio Que vai ser algo bom Pode haver exceções Pode Pode haver Exemplos De um casal homo Que conseguiu Criar bem os filhos Ou saiu um médico Sei lá Médico Um filho bem formado Mas eu ainda não vi Esses casos Agora casos caóticos Eu já vi muito Noticiário Até de abusos Sim Abusos também ocorrem Em famílias héteras Tem famílias héteras Caóticas Sabe Famílias héteras Até mesmo declaradas Ali Religiosas Ali Ou Ali Como Se diria ali Pregadores da moralidade Mas que são caóticos Infelizmente acontece Mas não é a regra Não é a regra Então Para você também Que Independente de se considerar Conservador Mas que acredita Que acredita também Na preservação Dos valores da família Na unidade familiar Que é até previsto Pela nossa condição Que A família Ela é a unidade familiar Composta entre homem E mulher Não está exatamente assim Mas está previsto Na nossa Constituição Federal Que a família Ela é composta por homem E mulher Eu sei que o STF Ele corrompeu Esse conceito Ali Não me lembro mais O STF Ali fez a sua interpretação Como sempre faz Ali passando por cima Da Constituição Mas a verdade Conceitual É essa A família Era formada por homem E mulher É a primeira coisa Homem e mulher Formam uma família Os filhos Se eles vêm A completar a família Nem sempre Nem sempre um casal Nem sempre um casal Pode ter filha Às vezes adota Às vezes não tem Mas o homem e mulher Não deixam de formar Uma família E a família também Ela é o último Bastião De defesa Do cidadão Contra uma Arbitariedade estatal Então a partir do momento Que tu corrompe A família Gerando divisões Tu desrompe Completamente Os valores familiares Tu acaba ali Com Tu acaba com A última barreira De defesa Que o cidadão tem Contra uma eventual Arbitariedade do Estado Porque uma família Ainda pode se defender Pode se armar Para se defender Do Estado Tu acaba com a família O cidadão fica Completamente em defesa Então Para esse vídeo Não ficar mais delongado A ideia é a seguinte Se você assim como eu Acredita nos valores Da família Acredita É importante ter Um governo conservador Que zele também Pela nossa economia E ao mesmo tempo Ele também Seja um governo Liberal Ao mesmo tempo Que conservador Dos valores também Liberais na economia A ponto de Ser um governo Não Demasiadamente Intervisionista Na economia Nas atividades Econômicas Também nas atividades De trabalho Então é muito importante Estar atento Nesse debate Amanhã O Donald Trump Eu acredito Que ele é o melhor Candidato Para a gente Ter um bom futuro É a melhor opção Que a gente tem Para esse mundo caótico Não vou dizer Que ele vai ser o máximo Que o mundo vai mudar Que ele vai ser o Messias Provavelmente não Mas acredito Que com o Donald Trump A gente vai ter um mundo melhor A mesma coisa em São Paulo Estar atento Ali com o Pablo Marçal Não sou Cara, já fui muito crítico dele Já fui hater dele Mas acredito Que para São Paulo Também o Pablo Marçal É a melhor opção Que a gente tem Quando tu vai deixar O Boles entrar ali O cara que corrompe O hino nacional O criminoso Que corrompe O hino nacional Cantado com ideologia De gênero Então a melhor opção É o Marçal também Que é um cara ali Pode ser um cara ligeiro Mas tu sente Que o Pablo Marçal É um cara Pro família Conservador também E que pode fazer Um bom governo Um cara que não é Preso ali Com nenhuma agenda Ideologia de gênero Essas merdas todas Então o cara Tá atento aí Nessas eleições Eu acredito Que o Marçal em São Paulo Pode também Acabar mudando O Brasil inteiro Tirar essa quadrilha Esse PT Esse comunismo É isso cara São Paulo aqui Espero que dê Marçal E dos Estados Unidos Donald Trump O importante é a gente Tá atento Pra quem investe Também em cripto Amanhã o mercado Pode dar uma alta Especialmente criptomoedas Ligadas ao Donald Trump A MAGA A Super Trump Aí tem A Fight As criptomoedas Ligadas ao Donald Trump A MAGA Podem estourar E o Bitcoin Subir muito Dependendo aí De como o Trump Se desempenhar Aí no debate Vamos esperar Que dê tudo certo Tá Se você é um falador Se você é um falador De todas Simpatizante aí De agendas comunistas Cara Porra Cai fora Te desinscreve Do canal Nem vou perder Muito meu tempo Contigo Não quero gente Assim no canal Prefiro ter Um ou zero Visualizações Comentários Do que ter Gente assim Aqui Mano Aqui não vai ter Muita democracia Nem vou perder tempo Gente assim Eu vou Deletar Bloquear Nem vou perder Meu tempo E é isso aí Esperar que dê tudo certo Amanhã o canal Brana do 80 Falou Valeu Tamo junto Tchau